Música 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 Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui rapaziada nos De como os chatters Vem as live, como que é a porra do setup Os chat, etc Quero ver como que eles vê, ta ligado? Certo galera, tem gente que fica no celular E como que é, porra, ta ligado? Quero sacar essa porra Caralho, vem mano, cê é louco, cê daí tá puto Caralho, tem um setup mais bonito que o meu, mano É a galera Mano, a galera vê a Twitch que nem é o que eu falo É o esquemão, vê a Twitch com bagulho E sem o esquerdão, meio que teatro Tem que ver no modo teatro Não tem o que fazer Caralho, que setup, que PCzão bonitinho Olha lá o controle de X-Bank Música Final Mouse ou é o Doutor Terraplanet? Deve ser do Terraplanet Não é possível, já usou o cupom dele Na lojinha, só pode, mano É, tá bom, pô, cê é louco Aí, pô Simples, tá ótimo, Matheus Eira Tem que confiar no Matheus Eira Aí fica deitado na cama ali, porra Supimps, mano Galera, fica no modo teatro mesmo, né Legal, curti, 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 curti Caralho, tem mó dragãozão aqui, ó Tapetão, tá, tem que ser tapetão Toma Ah, mano Ah, pelo amor de Deus, né Tira isso daí da sua mesa, por favor, né Todo mundo é RGB, né Nos, nos, nos Não, é Sonic Fan, galera, o Rear Pelo amor de Deus Get the fuck out Opera GX É, pô, é o Pereiras Tem que ter RGB, né Impressionante Não tem um que não tem RGB, né Não tem uma corzinha Não tem um que, pô É só escuro Não tem Ah, então a galera vê tudo normal Cadê os caras que não estão no celular ou na TV Tem que ter, deve ter uns desse, mano Ah, JP, tá Que porra é essa, mano Caralho, tem um Bankzera aí? Não, tem um OC Tá bom Fonezinho da China, né Fonezinho do Fallen, né Que, pô Aquele repost do, do, do AliExpress Tá ótimo Boa Caiu no conto do Fallenzeira Boa É a Gamers Club É o cara da minha rola, velho Mano, por isso que Eu acho que é por isso Que na época Quando a gente jogava na Gamers Club Os caras não queriam dar VIP pra nós Porque nos nossos vídeos A gente zoava isso todo dia, velho Ai, vamos comprar uns mousezinhos aí Do, e fone do, do Fallenzão Do, do AliExpress Ai, chega no AliExpress Pesquisava um fone mais chinês E era igual Era igual Por 10 reais, cara Por 10 reais Rausete em lata do lado Caralho, mano Só tem maluco Sonic nessa porra, velho Caralho, da onde que eu puxei Viu aí que só gosta de Sonic, mano Gostei do microfone Ficou bem Dá pra chupar uma roleta assim também, né Legal, legal Ó Boa A tela queimou Luzinha Mas você liga essa luz Tu fica cego, pô Por que que tem uma luz aqui? Vai ficar batendo assim, ó Pá Vai parar de funcionar um olho, mano Nem um papelzinho Te amo Você me ama? Obrigado, velho Aí, ó Mais uma aí, ó Esse daqui é qual? Ah, o JP deve ter ficado puto comigo agora, mano Qual que é esse daí? O daí também tem, né É de Drago? É Aí, mandou o setup já Agora de One Piece Aí, é Que que é isso, cara? Daqui é o Kanye West, mano? Eu tô maluco Eu não sei se é pra se divertir, tá ligado? Vendo um bagulho desse É o melhor Foda-se Tem como Eu vou mandar um sequentinha no Pix dele, velho Eu vou Hoje eu mando E passa o Pix Eu vou mandar um sequentinha Ah, isso daí é bom mesmo Caralho De ladinho, tá? Ah, você não pegou um quadrecast, né, mano? Porra O quadrecast é foda, pô Porra Não, tá bom Tá da hora Tá da hora LGzinho Boa Boa O quadrecast Boa Quadeiras é raiva, assim O tecladinho pro como? Tem que ser Esse tecladinho O problema Esses tecladinhos são da hora Mas, mano Um no lock é bom, rapaziada Um no lock é importante Você acha que você só vai virar gamer pra sempre? Aí, quando você quer Ah, mas eu quero Eu quero, sei lá Tem umas teclas a mais Pra trocar cena no UBS Quando fizer live alguma vez na vida Ou sei lá o que Tu não vai ter tecla, porra Acabou, velho Esse já é o melhor, já Ele tem uma cortina do McQueen, mano Ele tem uma cortina Caralho, esse tapetão É o que eu tava querendo mesmo Esse daqui é o mais gordão, né? Eu tenho que pegar um desse Esse é o gordão, pô É, eu tenho que pegar um desse Mano, essa cortina Tá me pegando Tem uma telinha foda Esse é gamer and shit Dá pra ver que ele é gamer and shit Porque essa tela é gamer and shit PCzinho só com RGB azul Calmão Tranquileira Tecladinho Da Fortrek Supimpa Eu tô louco Multilaser Multilaser ou Fortrek Se for Fortrek Você já tá valendo Melhor do que um quadcast Ou um Ó, o JP já tá ficando puto Eu vou falar isso Ele vai ficar puto Ou um fone do Do China Tô brincando É brincadeira, rapaziada Você fica puto com tudo Tá ótimo E por que que tem uns bagulho aqui? Esse é o que tá Esse pra mim já tá nos tops O caderninho pra estudar E é Aí depois termina lá E sabe o que ele faz? Ele tá no Discord Fica se xingando junto com o Júlio Com o Snow Mandando um auge Na porra do geral É coisa de estúpido mesmo Né, cara? Ô Azaziel Você manda na sala Não manda no meu privado Caralho Você vai mandar foto Eu não vou abrir privado Você vai me mandar foto No, no, no No chatter Na sala Eu não quero saber, Azaziel Tá bom Da hora Um acerzinho Então o que? Então é nove Que mais? Esse daqui ele faz arte Dá pra ver que ele faz arte Esse cara aqui Arte com É, arte com papel Guga, por favor Tinha uma foto Por favor Guga, por favor Guga, por favor Guga, eu imploro Por favor Guga, eu imploro Por favor, mano Gente, não consigo ler D, B, 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 A, não D, B, A, não Que que tá escrito Amanhã Impossível Eu sou Pô, eu sou Não dá pra ler Essa porra Toma no cu Porra Porra Caralho Chique Caralho, mano Porra, muito foda Legal, legal, legal Redmi 10 Pro Ensa RGB, ele desligou Ele desligou o que eu zoei Ele tirou a foto, desligado aqui Ele desligou os RGB da tela Ele falou, porque eu vou zoar o bagulho da RGB Ele tirou, pô Ele desligou, ele desligou tudo Cara, eu não consigo ver uma live Que o setup é lutar de RGB, eu não consigo, pô Me dá dor de cabeça, pô, eu juro por Deus, pô É, legal, bonitinho aqui Te falar, esse cabinete tá bonito, mano Da hora Com a fonte embaixo, bonitinho Uma 9090 Tester Telona, os caras tem a telona curva Os caras curtem uma telona curva, né Por isso que é todo burro, jogando todo jogo Esse teclado aí É da mesma empresa Aí, caralho W demais, porra E não tem no lock, porra Impressionante, cara Para de comprar teclado sem no lock, porra Caralho, mano Porra, mano Vocês não aprendem essa porra Ficava em TikTok, essas porra Compra com no lock, mano Vai, quer que tem menos teclas, mano O júnior vem forte O júnior vem com widezão, mano Tu podia... Sabe o que você faz, ô júniorzão? Para de jogar left Começa a jogar sot Tu vai ter uma tela wide, moleque Tu vai ter cheat, porra Com essa tela, tu tem cheat no sot Aí tu pega um player listzinho Para sniper e acabou Baixa um... Compra um na Steam, um HUD site Perfeito, mano Supimpa Tu não vai morrer nunca Já mete um... Um embotezinho Imoral E aí o que você faz? Tu pega e compra o cheat do russo FOV 120 Perfeito Caralho, tem que ter RGB em tudo É impression... Eu fico impressionado, mano Não tem um gabinete que não tenha RGB Porra, é foda, mano Caralho Ih, caralho Ai, cadê um no lock? Nossa, é impressionante, cara E um teclado que tem no lock nessa porra, velho Desse cita, caralho, velho Debron James reportedly forgot to change a refresh rate for his new 144hz monitor Ele não descobriu Ele ficou 20... Sabe, mano Vou contar uma história aí, mano Existe um mano chamado Spock, mano Que ele ficou alguns meses aí E não sabia que tinha que mudar essa porra Porque é um velho burro, mano É, mano Não sabia, porra Eu tava ajudando com alguma coisa no BS na época Eu não sabia que dava pra mudar pra 144hz Eu não sabia, não Usando a porra de um bagulho em 60hz, mano Um 144, porra, é bizarro, mano Isso daqui acabou Mas deixa eu te perguntar, ô Snowzero Agora que tu mandou na moral Tu fica assim, pô? Tu fica assim, pô? A tela tá aqui e tu fica assim? Pô, tu fica todo torto, pô Por que que tá virado assim, pô? Tu vê assim Tu vê em tela pequena Tu não consegue Tu coloca em 2x a live também? É mais um gabinete rejebas Impressionante O que que é isso daqui que você tá escondendo aqui? Me explica isso daqui Outro podcast Eu vou zoar pra sempre Não importa Que a Jenny Ai, eu comprei o podcast RGB Ai, o podcast é ruim Eu falei Jenny, sure Até 20 e 20 Comprou Biscoito Ai, eu comprei o podcast 4RGB Biscoito Ai, o podcast é tudo ruim Comprou, sure Cara, eu não aguento mais Vape Levi O que que ele comprou? Ele perguntou pra mim Na época Pedro, que fone é? E microfone legal? Eu mando até 20 e 20 O Delgato O Shirt O até 20 e 20 é barato O que que ele compra? Um quadcast Porra, é impressionante O que que é? O Darveira É óbvio, né? É outro herdeiro O que que é isso daqui? Oi, tá Caralho Caralho Ele usa bagulho Pra dar uma cheirada Pra acordar É por isso que Fui acordar Pra fazer Pra fazer um Speedrun No Half-Life O cara pega Que bagulho Que tem cheiro de Esqueci, mano Cara, que bagulho Que meu Não sei se o nome Dessa porra Ele dá uma cheirada Assim Acorda Assim E fica 10 horas Speedrunzando Mano Acetona Isso O cara mete Uma acetona Mano Um álcool Assim no nariz Pra ficar acordado Fazendo Speedrun De Half-Life Mano Eu não acredito Mano Óbvio que tem que ter O curvado, né? Tem que fazer É, pô E não tem É impressionante Não tem um aqui Nessas fotos Que é na moral Um teclado Que tem num lock Puta que pariu Porra Não é possível, mano Mano Ô, Gugão Cala a boca Enquanto você não mandar O teu setup Eu quero que você se foda Ó, mano Fonezinho aqui Não quer mostrar mais de lado Esse fone aí Pra eu ver qual que é a marca Se é um HyperX Ou é um É um É um É um do Falenzão Ou você não tem coragem De ser zoado agora Que eu tô sentindo Que tem uma potência aqui, né? Ó, mano Cê é louco, mano Bonitinho o mouse, viu? Bonitinho o mouse Bagulho embaixo ali Pra guardar as coisas Deixar organizadinho Muito bom Telinha em cima Tem que jogar Olhando pra cima O que acontece? Vai zoando aqui Atrás, ó E tu vai criando A coluna merda Assim, tá ligado? Aí fica exposto Os ossinhos Por quê? Porque ele deve ter 1,53m Fica sentado Olhando assim pra cima Aí vai forçando aqui O ossinho das costas E daí quando ele tiver Com os 19 anos Vai ficar zoado as costas Boa! Boa! Gostei do wallpaper, viu? Esse daqui Esse é um mini quadcast Eu tô maluco Ô, sai Me explica isso daqui Isso daqui é um mini Isso daqui é um mini É um mini quadcast Eu tô maluco Boa! Começamos com o riserzinho Deathadder White Potência Pode ser o do atual Que não é tão bom Comparado aos antigos Potência Agora O que? É o microfone do Fallen? Não brinca Não pode ser Tem que ter o curv... Rapaziada Não tem mais as telas Não ser curvadas? É isso? Minha tela que tá aqui Que não é curvada É de velho? Só eu que gosto Não gosto de tela curvada, pô? Tudo é curvado agora Nessa porra? Telinha curvada Aqui é o casezinho do óculos Um monte de conta pra pagar Já tá desesperado já Eu sou velho ou eu tô louco? Eu tô vendo um... Eu tô vendo um mousepad RGB É um mousepad RGB essa porra? Eu tô louco Tem no lock Porra! Caralho! O no lock espaçado Versão old, mano Boa! Então vem Então vem Esse daqui pra mim já é um dos melhores que tá tendo Só faltou um no lock Apertadinho Com celularzinho Na frente Pra quando as garotas mandarem message Ele já... Burn Já fala direto instantâneo Tá ligado? Tem já um... Uma caixinha de som Fonezinho, porra Do bom Tá ótimo Que que é isso daqui? O Red Dragon Acabou Não tem no lock Já começou a me deixar estressado Mousepad não é o tapetão O problema é que falta um tapetão aqui, né? Se tivesse tapetão Já tava, porra Na lore E ainda vem com um globo, porra Em vez do cara ir no Google Maps Ele só... Puladinho Saudade de ter um globo Deve tava todo quebrado lá embaixo Caralho, bonitinho Gostei Bem apertadinho Bem aconchegante Eu gostei Aconchegante, rapaziada Aconchegante Não é não? É aconchegante Todo mundo mandando tá porra aqui, ó Tá todo mundo mandando tá porra Gostei, 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 mano Pagateompas Eu vou depois passar e colocar uns pagateompas Toma! Toma! Toma aqui, ó Do monstro Do monstro, vamos lá Pra deixar na altura certo Colocou uma caixinha Caixinha deve ser o quê? Do... De quando ele via youtuber Ele falou Ó, rapaziada Eu tô assim sendo patrocinado Pela caixa do... Do... Da caixa box Onde você tem todo mês Uma caixa Com vários produtos De geeks Ele foi lá e comprou Aí ele falou Pô, depois de muitos anos Depois de muitos anos Ele pegou a caixinha Colocou ali E encaixou a tela Perfeito A gente veio aqui Ótimo Quem foi? Qual o vídeo que ele viu dos geeks? Viu do Jovem Nerd? Momento Jaba absurdo Qual que foi? Que foi o Snubão? Tecladinho super duper pequeno Esse daqui é sacanagem Esse teclado Esse teclado não tem nada, pô Esse teclado... Caralho Esse teclado aqui não existe, mano Porra, não é possível, noob Caralho, mano Não é possível Se você pagou mil reais nessa porra Você tá perdendo Você tá... Você tem hemorroida no cérebro Se você pagou cem reais Isso daqui Você tá perdendo dinheiro Não é possível, cara Temos um mousepad nuclear aqui Com o planeta Terra aqui, pô Dá pra ver a porra do globo, pô Dá pra saber pra onde... Quando vai querer viajar Aqui a gente tem um Left 4 Dead 2 Um mousezinho da Red Dragons E um Death Adder aqui Não, Death Adder não Um Razer que eu não sei se é Death Adder Com regebeiras, né É um Nintendo Wii novo? Caralho Esse daqui tá muito foda, porra Caralho Esse daqui tá muito bom, mano Tem uma mesinha que deve tá aqui na sala do lado Igual Tem aqui na sala do lado Uma mesa dessa igual Igual, igual Tecladão no lock Já é bem melhor do que o Darth Wallace Com certeza E do Nuboros O mouse ele deixa aqui Então ele fica assim, né Ele pega e fica assim, ó Ele mexe no computador assim Ótimo Telefone Pra atender Daqui é um modem É um Nintendo Wii novo É isso que eu tô querendo saber Perfeito, pô E a tela positiva 144hz Tudo que eu preciso está aqui Eu sou o único desse chat Que tem um microfone decente É, mas quem você perguntou De um microfone decente, né Quem que você perguntou De um microfone decente? Me explica Quem que foi? Fala Fala, então Então pronto, pô Aqui a gente tem um Uma tela gigantescamente gigante Com a porra do jogo Que ele só faz esse jogo, pô Caralho, eu juro, mano Eu vou te mutar na porra do Twitter Eu não aguento mais Eu me neco, eu me neco, eu me neco Eu me neco, eu me neco Obviamente, pra ser achado o bagulho Chaterino Já vem potência Minha live ali Pim, pim, pim Um eu gato O microfone do eu gato Clean E escuro, né Aqui a gente não tá vendo o teclado Ele não quer mostrar o teclado Rapaziada, por que ele não quer mostrar o teclado? Por que será que ele não quer mostrar o teclado? Vai me dizer Que não tem no lock Puta que pariu, cara Legal, legal Tá no escurinho, né, rapaziada? Calma, tem que ter uma coisa com esses escurinhos, rapaziada Cuida da depressão Escuro da depressão Esse microfone é virado Deixa eu dar uma olhada aqui Pera aí Deixa eu tirar o zoom aqui Deixa eu ver Deixa eu entender esse daqui Aqui a gente vem com uma potência Esse daqui é um cara Que foi Estudou Falou, pô Eu vou estudar Design Photoshop After Effects Animations E vou tentar vender Começou a vender Ganhou uma grana Fez o setup como RGB A primeira coisa Vem na mente dele Pedro Chega no Discord Pedro, Pedro Pô, então Querendo comprar aqui um Um fone E um E um microfone Aí eu falo Pô, um senhizerzinho Tá ganhando grana Um senhizerzinho Pô Super Acabou Microfone Só não pega o podcast Aí vocês olham aqui Rapaziada Pô, mas esse microfone É um podcast Que é do RGB Olha aqui Olha o zoom aqui, ó O que que tá escrito aqui, ó RGB aqui RGB aqui, ó Tem RGB na ponta do teclado, pô Aqui RGB aqui No teclado No mouse No headset Na caixinha de som No podcast Que tá desligado Atrás Caralho Puta que pariu Mas não, não Agora falando na moral Anotação aqui do Starbark tem que ter Bom Do caralho Tá rapaziada Comprou uma Um 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 braço articulado, pô Pra tela, pô É, pô Temos aqui, ó Um Uma telinha de Hertz Federal Músicas curtidas Tamo vendo aqui as musiquinhas dele Baixa e vem para Disposta Primeira remixagem Ele tem remix esse cara aqui Que tá bom demais Temos, obviamente Uma tela curvada 5400 Hertz Que fone aquele ali, rapaziada Boa Tecladinho Tem no lock Pra mim já é melhor Que qualquer um teclado Que apareceu hoje Tá ligado Que que é essa marca aqui E Reddra, tá bom Se durar mais de um mês Tá ótimo Perfeito, mano Curti, curti, pô E aí tu usa Tu usa o O O Notebook pra segunda tela Ah, tá O notebook é o PC Entendi, god, god Caralho Potência, mano Genial, porra É isso, caralho E tem o Óculosinho Que tu usa as vezes, só Caralho, mano Essa tela Mano, é tela curvada Não tem mais tela retinha É Deixa eu ver isso aqui Isso é bom Essa tela aqui eu tenho lá embaixo Pelo menos tem no lock Pô, tem tecla pra caramba Isso daqui, né Melhor que muito setup Boa Ótimo Olha aí Olha aí, ó Então toma a cadeira Qual que é a marca da cadeira? Qual que é? Me manda Não quer falar, né Você não tem coragem de falar Qual que é essa marquinha? Não, porque eu tô falando, mano Que se for da marca dos, mano Aí do BR É mais fácil tu comprar no AliExpress Gente, eu não tô entendendo a zoeira A zoeira é o seguinte Essas marcas brasileiras Vendem por 50 mil A porra do produto Enquanto você abre o AliExpress O bagulho é 10 reais, mano É isso que eu tô falando, porra Então É a minha mulher Que é verdade Eu tô falando pra vocês Eu não tô falando, tipo Que é zoado Eu tô falando Que caralho Vocês tão caçando uma grana Na porra da marca brasileira Que exporta do bagulho, velho Desculpa, falei Mas eu tenho que fazer, pô Pode tirar o VIP Você fazia isso todo dia Eu não sei o que é Os caras lá da Gamers Club A gente zoava no vídeo do Jabuti A gente zoava no vídeo do Jabuti Passava uma semana O VIP da Gamers Club Saia de todas as contas Eram todas Todas, velho Por que a gente zoava essa porra, mano? É verdade, velho Todas essas empresas no BR Tá lá exportando a porra do produto Que você paga Aqui vai tomar uma massa, já Já Zaziel vai tomar uma massa Quero que se foda Vamos lá Toma Toma, ó, você Retinho Retinho Começar legal Óbvio, trabalha com programação Tá ganhando dinheiro pra caralho Um monte de empresa Tá tipo o Fauser Comprou as articuladão encaixado Juntou as duas telas Toma Foda Aí a gente vê, né Teclado o quê? RGB HyperX É isso? Fone HyperX E um super duper mini quadcast O que, ô Zaziel? O que que tá escrito ali? HyperX Mousezinho Logitech Boa Boa As telas tão torta Tá, tá torta ali, ó Começou o Stockman, ó Ó o Stockman aqui, ó Ó, já vão entrar em desespero Tá em desespero já Curti, mano Ó, essa mesa aqui é bonita Viu, mano? Essa mesa aqui ficou bonita Eu gosto dessas mesas, assim, mano Só a corzinha, pá Vai ser bem chiquinho, gente Tá bem chiquinho esse setup aqui, ó Tem um notebook Tá ganhando grana mesmo Um mousepad grandão Um super light Ele lá Falando, ó, ó, ó Só se preparando pra mandar a porra de um shot Perfeitão Enquanto ele tá lá no Discord ali, ó Pra mandar mais uma merda Falar, ó, abre live É impressionante Bonito, mano Bonito Você tá bonitinho, cara Tem pouco RGB só no teclado É o que importa Né? Temos É isso Ô, mano, juro que se eu fosse Nesse momento, mano Nesse momentão mesmo Nesse momento Se eu tivesse absurdamente milionário Eu comprar um PC pra esse moleque, velho Porque esse moleque foi muito além Vamos lá Fonezinho Foda Já tem Num lock já tá valendo Esse mouse é novo, né? A tecnologia é nova Mousepad Esse mousepad aqui é o superior, porra 4.52 4.52 é o quê? É o tempo pra ligar o PC? Como que é? É isso mesmo? Caralho Como que é aqui, mano? Como que é? O que que tem nesse? Qual que é esse? Qual que é esse? Ah, mano O que que é isso, velho? O cara fez questão de ir na porra da cozinha Pegar Olha, mano Sua mãe deve tá te espancando agora Desculpa, tá ligado? O cara foi na cozinha Ele pegou A porra do A porra do micro-ondas Tirou da bancada Colocou no chão Pegou um teclado Um fone O livro do autêntico Ele foi na pré-estreia Ficou na fila lá Que dava duas quadras Três quadras Colocou o livro E um mouse do futuro Cara, mano Você é louco Desculpa Sua mãe tá te espancando agora, mano Desculpa Não precisava fazer isso Mas, mano Parabéns, mano Vamos lá Caralho Caralho Você é louco Vamos lá Porra Esse daí é melhor Até que o meu Não, não é Mas, pô Tá god É que o meu Porra Eu gosto de deixar Pirim-pompom Tá Caralho Esse aqui ia ser gordeiro Final mouse Quatro mil reais Foi pra Grim Comprou lá Tecladinho o quê? Filha da puta Não tem no lock, porra Gente, para com essa porra, mano Não é possível, cara É por isso que quando vai jogar o joguinho lá É que É, não tem esse botão aqui Eu choro aqui Pô, mano Gente, pelo amor de Deus Cara, eu não aguento mais, mano Esse gabinete aqui Deve ter sido um apartamento, pô Que porra é essa, mano Olha daqui Tem até um feidão, velho Caralho Tem uma fibra aqui, mano Fibra A Nuclear, mano Caralho Caveira É óbvio, pô O cara é fã dos piratas do Caribe Dos One Piece Essas porra aí Tu acha que ele não ia ter um caveirinho Foda, bonitinho Bonitinho, ó Tem o O squidzinho que a galera gosta aí A telinha Asus Retão Retão Gostei do setão por quê? Não tem essa putaria de ficar Escondendo o cabo, não Mostra o cabo e se foda Mostra a realidade da porra do brasileiro E da pessoa fodida Que não é fodido, né Porque se a gente olhar pra porra da sua mesa Tu tem Tu é herdeiro Tu é herdeiro Tu deve ter três casas no teu nome Se todo mundo da tua família tu falecer Tu vai viver o dia inteiro na porra do Havaí Na praia Então a gente já tem noção dessa porra Só vendo essa porra Dessa carada Dessa mesa Mas Pelo menos tem uma humildade De deixar a porra do cabo Todo jogado Boa Boa Fãzão de NBA Que nem o JP Pinto, né Já que eles são os melhores O Gulzan e o JP são os melhores amigos Então dá pra entender A gente vê aqui Um NBA-zeiras Um Volei-zeiras Aqui cheio de lego Deve ter Quando o cara tem É que nem eu Quando o cara tem Uma caixa dessa de plástico É pra guardar brinquedo Quando era crianção Deve ter Lego espalhado do Imperial Destroyer Deve ter lego espalhado do Do Harry Potter Do Mais do Star Wars Mas Porra Tá ligado Um monte de brinquedo do McDonald's Um monte de brinquedo do Do Chico Chico Brinquedos Tá ligado Então dá pra entender Que o cara tem poder Obviamente um Controle do Xbox Atual Um bichinho do Fortnite E um óculos Da Ray-Ban É O óculos escuro da Ray-Ban Pronto Acabou Que fudeu Não, isso daqui não é possível Se for dele aqui acabou Porra Não é Não é Não é possível Não, não é possível Agora eu fui humilhado Não Que que é isso Não é possível Não é Eu acho que não é Não é Nem fudando É real É real Olha a qualidade dessa imagem Pô Essa porra veio do 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 Celular dele Pô Dá o zoom aqui Dá pra ver Não é possível Caralho Vai tomar no cu O cara comprou Daquelas lojas Daqueles Sabe aqueles Mano de Fortnite Que já farma com rerun E tem lojinha de mousepad Pra querer farmar Porque não dá pra ter Um milhão e dois milhão na conta Entendeu Tem que ter três milhão O cara tem a lojinha Vocês sabem que eu sei das coisas Tá vendo que eu sei das coisas O cara tem a lojinha de mousepad É Customizado E aí mano O mano tá com uma grana Tá da hora esse daqui Pô Vou comprar a porra do mousepad customizado Comprou Pagou quanto? Quase mil Logo Um Alienware Se tem um Alienware Que maluco Tem como Ele tem herança Esse daqui Tem herança Tem uma tela aqui pra quando for dormir Esse daqui tem herança Ou provavelmente trabalha com cripto Ou sei lá Deve fazer scan Dá nada Vida aí Faz o que tu quiser O que que é essa Shroud Caralho O mano tem o Logitech Shroud Mano Caralho Nem fudei no Caralho Eu não acredito mano Cê é louco Temos o Dope 2 brasileiro Que tem a porra do Do Logitech Shroud Tem o que? O mouse do Logitech Shroud E tem o teclado do Logitech Shroud Porra Porra É o Shroud Mano Cê é louco Porra Não teve como Não aguentou Ele virou fã do Shroud Na época que o Motor2K Mandava Mandava Todo dia 20 Knife no CSGO Pra ele Ele já falou Pô virei fã dele mano Virei fã Virei fã Foi dali que ele falou Mano eu quero Ganhar dinheiro E eu quero ter Todo o setup do Shroud E ele tem o Shroud E aí a gente vem Porra Eu já vi esse microfone Rapaziada Esse microfone Eu já vi em algum lugar RGB Esqueci o nome Tem um RTX Aqui é uma 4000 Daqui é uma 4000 Porra Esse daqui Tá muito puto E como que pode Ter um setup desse Alguém tem o clipe? Rapaziada por favor Alguém tem o clipe Do Fall Guys? Dele Por favor Do Fall Guys Caindo duro Por favor mano Não bonito mano Bonito demais mano Bonito Bonito Pelo amor de Deus Alguém pelo amor de Deus mano Mas é mano O setup é muito bonitinho Só uma tela O problema é que só tem uma tela Mas é até televisão Talvez é pra dormir Mas talvez liga a segunda tela Pra ter duas telas Tem o GTA 6 já Já tá de pau duro O GTA 6 já tem um setup Pra rodar o GTA 6 no PC Só que só vai rodar em 226 Porque a porra do bagulho É vir console E falou Puta que pariu Vou ter que fazer Uma lojinha de farm De bitcoin Aí pra roubar uma criançada Pra comprar um PS5 Boa Desligado Que deu pau Me fudendo Mentira Que ele usa como uma Uma cadeira É pô Eu não acredito Calma aí rapaziada Isso daí Eu não tô louco Acredito E funciona? Não machuca a bundinha não? É colocou o bagulho em cima Tá a gente tem aqui um Sim Tem no lock Esse mouse esse aqui é o melhor Boa Tá bonito Por que que tu deixa Mas aí Tu deixar teu computador aqui no meio Tu tem que ficar com as pernas abertas Por que que tu quer ficar com as pernas abertonas assim? Por que que tu quer ficar com as perninhas abertas assim? Me explica Tá treinando o que, louco? Aí o trouzão Tá na potência Como é? Como? Não, que isso, pô Aqui tá foda É que dá um medo, né? Aqui a gente tem um livro aí De youtuber que a gente não vai saber Mano, tá da hora O que que isso daqui? É pra colocar os pés God Tem um gabinete legal Dois Dois somzinhos, pô Caixa de som Tá bom, trou Tecladinho com no lock Dá pra ver que chega o no lock Mousezinho Da Red Dragon Dá pra ver pelo luzinho embaixo Que fodeu Nada tá chique Telinha reta, rapaziada Telinha reta Acabou Perfeito Perfeito Isso daqui tá bom demais, mano E aí já tá num lugar que é meio bizarro Tá ligado? Já é Como se pode se dizer que já é um Um Asylum Já é um Asylum Já é um Isso daqui tá bom, hein? Multilaser Agora a gente sabe o que é um multilaser 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 E esse aqui tá bom, né? Aqui tá ótimo Esse mousepad aqui de anime Já quase soltando Tem vários desse Gabinetezinho do bom LG, mano Esse LG Eu já vi em algum lugar Esse microfone, rapaziada Qual que é a lore desse microfone aí Que todo mundo tem essa porra? Alguém tem que explicar Essa lore desse microfone aqui, cara? Um Xboxzinho Isso daqui é vape, mano Você pega Tá vapando, pô? Não pode, mano Então toma E já tá com o mine aberto já 1.20.6 Já tá tremendo já Caralho Eu vou ter que fazer um livro Eu vou ter que fazer um livro Eu vou ter que fazer um livro O que que é? É o Tito, é o Tito Tá bom Ó Ave Maria cheia de graça Porra Tem que caralho Não, aqui já Tá tudo certo Entendi Então você tá no Na lore assim Você tá no Na lore do ADR Dos moços Então por que que você foi parar Na minha live, porra? Se tu assistia esses dois aqui Porque na lore antiga No testamento antigo Era galudos versus Grupinho do ADR Com os poços Mike, mano E o moço pintilera Na testamento antigo Viewers que assistiram o ADR Que assistem o ADR E não pode tá Junto no Não pode tá Com os galudos, pô Não pode É do meu irmão Então seu irmão Você nunca pode Clicar na minha live, pô Senão fudeu, pô Se ele me falar Ah Pedro, você é o irmão Do Resende? Perma Seu irmão vai tomar perma Já avisa ele Vai tomar perma instantaneamente Do chat Que eu não aguento mais Eu vou ouvir essa porra Bagulho do Dragon Ball Bonitinho Eu tô nem olhando pro setup Porque eu tô gostando Do que tem aqui em cima Que nem Banana Banana Legal, legal Ele gosta de um Naruto, né Ele curte um Naruto Ele curte um Naruto Ele curte uns animes Curte uns animes E um Homem-Aranha Não vi nada Não vi nenhum setup Que tem um Superman, né É impressionante Nenhum Acabou A geração odeia o Superman Essa geração atual O Superman é uma merda O Superman sem graça Que é muito forte Não tem graça Não tem como, pô Eu não vi um Superman, mano Umzinho, pô Vamos lá Red Dragon pra começar Boa Red Dragon Cadê o Nulok? Não existe Não vai ter um na moral Um setup na moral Com um Nulok na moral É impressionante Caralho, pô Tô chateado com isso daí E aqui já tem como Um setup Ó Tempered Glass, rapaziada Tem que tomar cuidado Com esses glazinhos, hein Se eu der uma batida Zinha quebra Juro Brincadeira Ó Uma impressora HP Quem não tem, né Eu tenho umas duas Impressoras HP Na sala aqui do lado Se eu quiser imprimir Esse mousepad aqui É muito bom Já é outro mousepad Que eu falei Que eu prometi Ele assistir a live De Fortnite O cara divulgou A loja dos mousepads Gastou 700 reais É outro herdeiro Mas eu acho que ele É herdeiro de apartamento A família Olha aqui a lore Que eu vou engajar aqui A família tem grana Tem uma grana legal É herdeiro de apartamento Mas tá guardando Tem uma casa de praia Em Riviera Anota Tem uma casa de praia Em Riviera Tem muita grana Mas só tem um apartamento Segura um pouco da grana Um dia depois Fala, mano Depois a gente pega Uma casa ali E vive lá no fim do mundo Tá aí Tito Lima Esplanado Ah, Gugão Você não roubou Não roubou as cadeiras Do ônibus, Gugão Ah, Gugão Não faz isso não, cara Que isso, cara Ah, pelo amor de Deus Olha Mas a frente já tá legal A cadeira que eu não curti Muito não, pô Ó, Gugão Como que essa porra Não roda um Left 4 Dead 2 E um Ball 3D Ah, Gugão Multilaser Gamer Sem num lock É um multilaser ainda E sem num lock Porra Vai tomar no cu Esse daqui Esse daqui é bom Caralho, Gugão Por isso você não consegue Rodar porra nenhuma Com essa merda aqui, cara Porra Impressionante Casas Bahia Setas Mano, você tem noção Que ele tem no Favorites Olha aqui, tá Pra você ver como agora Eu tô emocionado Eu vou ficar emocionado aqui agora Ele tem no Favorites aqui Escrito Dot Pedro, o que que é Dot? O Dot não é o Dot O que que é Dot, pô? É o Dot Can, pô O Dot é o Dot Can Ele fala, mano O .com tá pra abrir live Ele aperta no Favorites Cê é louco Se o mano, porra Tem o Favorites O Dot Can É porque não tem como Esse não vai falhar nunca, mano O mousepad do Shake o Pug O mousepad do Shake o Pug Do lado, é claro Uma bíblia Grande Authentic Game Junto com a bíblia do lado É o que a gente mais precisava Nesse momento Aqui, ó Pra quem não sabe, baseado É porque você tem que assistir a live Shake o Pug aqui, ó Aí, quem que é o Shake o Pug? Aqui, quem que é o Shake o Pug? O Marco Túlio, pô Tem que confiar no Authentic Game Os caras são muito lixo Ô, se você Mano, juro pra você Se você não tem esse Se você não tem essa porra Desse mousepad Há 10 anos E você comprou essa porra Só por causa do meme Eu juro que eu te assassino, velho Eu juro Eu juro por Deus, mano Caralho Peraí Peraí Peraí, ó Quem que é? Eu vou ter... Calma aí Maxão, tá tudo certo Maxão já aceita zoeiro Tá bom, calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu dar uma respirada Que fudeu O que eu vou falar aqui vai dar merda Vamos lá O que eu olhei primeiro aqui Foi a quantidade de Vaporeon Que tem aqui, né A quantidade de Yves A gente já vê que o bagulho tá complicado já O que esse chão já deve tá estranho Eu não tenho nem noção Esse chão aí Não sei como que é esse chão Mas aqui já complica Mano, pior que é muito bonito, mano Curti esse setup, cara Da hora Gostei da mesa A mesa customizada vermelha Cala a boca Cala a boca Tecladinho Boa 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 Aleluia, porra Um lockzão Que que tem esse mouse? Não vai me dizer que esse mouse É aquele mouse chinês Que o Biscoito fez o vídeo e falou Esse mouse faz 70 cliques por segundo Se for isso, Maxão Tu tá banido Eu tô avisando Tu tá banido Foda-se Eu não quero Não quero saber Pelo amor de Deus, mano Tem dois gatinhos aqui Bonitinho Legal Os Vaporeon Os Yves Os Joe Tenho esquecido os outros nomes Ele realmente curte Não tem o que fazer Duas caixinhas de som Boa E óbvio Um 144 milhão de IHZ aí Da Samsung Só que é reto É isso? Eu tô falando merda Gostei da parede Space Ele gosta de espaço, rapaz Ah, não O que que fone é esse aí, Maxão? É, cara Eu sério Eu vou começar a usar vocês, velho Eu vou Eu vou Eu vou fazer que nem esses produtos de conteúdo aí, mano Sério Eu vou Eu vou Eu vou criar uma marca, mano Com o bagulho mais chinês que existe, velho De alguma cor de roupa Mano Porque tá fácil Não é possível Boa Ó Esse daqui já tá É tryhard já Dá pra ver que é tryhardzinho já Caralho Como que é, mano? Vai quebrar esse braço, não? Caralho Tá torto aqui Olha aqui, rapaziada Gente O que que tá acontecendo aqui, mano? Tá aqui é tendinite já, velho É o início de tendinite Caralho Que porra é essa, mano? Tá bom Tem o RGBzinho O que que é isso daqui? Você não vai me dizer que isso daqui é uma marca BR também, né? Rapaziada Vocês que manjam aqui O que é isso daqui? ZBR Rapaziada Da onde que vem? Qual que é a marca chinesa que esse cara pega? Fala pra mim Ah, meu Deus do céu Não, eu não sei Esse daqui eu não sei Rapaziada Tem como encontrar na AliExpress a versão AliExpress? Não tem como, né? Perfeito Aqui o que a gente tem? Bonito esse mouse branco, cara Tem furinha ali na frente? Bonito, bonito Telinha Não sei que marca é essa Legal Tá porra, mano Muita coisa na tela Ah, tá Entendi Tá vendo os setups Tá me entendendo nada É o RGBzão Juro por Deus Wzão, tá? Wzão, Indy Wzão, por que que Wzão? Melhora uma cadeira de escritório do que uma DX, meus manos DX barra dessas Não ajuda Não ajuda na coluna, meu mano Ai, Pedro Você tá nessa porra Essa cadeira até hoje Por quê? Porque minha coluna tá boa Barra boa até hoje Por causa dessa porra Porra, você olha aí os manos Tinha essas cadeiras há 5 anos atrás Já tá tudo fudido já, mano Cheio de Tá dando volta Tem um S já no bagulho Continua com essa cadeirona Aí quando tiver grana Aí tu compra aquelas lá de Herman Miller versão chinês Aí tá tudo certo Mas não compra as esportes aí não Não compra Juro por Deus Tô falando de coração mesmo Coração Seu Seu Namorado 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 Já tá aqui já Então Já é casal Já Cara, ele fudendo, mano Aí ó Foto com a namorada, mano Boa Coisa linda Que bonito Aí foto com a namorada Que eu tô falando merda Tô falando merda, né Puta que pariu Eu só falo merda, mano Eu crio no universo Gente, eu crio a lore que eu acho que é A lore que eu acho que é A lore que eu acho que é A do namorado Na dele Fotinho bonitinho Porra, um Guitar Herozinho Isso daqui fica legal, né É, deve ser próprio de Guitar Hero Continuo falando Cadeira de escritório Melhor do que as outras Fudeu Eu não vou ter parceira nunca com nada Eu não ia ter mesmo Também que se foda também É Porra, da hora, mano Chique Ó Então toma Não é só setup de homem aqui não, porra Carineira Caralho Rapaziada, eu vou falar um bagulho pra vocês aí De experiência, tá Mulher que gosta de Hello Kitty Dá merda Mulher que gosta de Hello Kitty Vai te assassinar um dia Quando você estiver dormindo Vai abrir tua porra da tua barriga E vai tirar seus Vai Eu já tô avisando aqui de coração aí Experiência própria Experiência própria Já dei muito presente aí Pra muito O amor da minha vida aí De Hello Kitty Experiência própria Se eu tivesse do lado Tivesse dormindo Já ia, ó É Bonito, bonito, bonito É bom É bom É Bom, continuando Tô zoando, porra Pô, ela vai ver isso daí Vai me zoar Vai, vai, vai Brincadeira 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 Ó Vamo lá Aqui a gente tem um tecladinho Que não é Isso daqui, essas marcas eu não sei, meu amigo Mas É um RGB que tem no lock Tá tudo certo Olha aqui então Então toma Rapaziada, não tem mais, né Não tem mais uma Uns gabinetes Que não vem com RGB As que gosta de Hello Que te salam as melhores Te amarram no poral Uma delícia Então você gosta daí Então tá tudo certo, mano PC tá na cadeira PC tá na cadeira Boa Ótimo Tem o O porquinho pra guardar as moedinhas Ótimo Fonezinho aqui Não tô conseguindo ver Um Logitechzão aqui Um Um webcam Logitech Legal Mousepad aqui Citech Tá na Primitech Não sei que porcaria é esta, mano É da Realtech É da Fortec Da Fortrec Da Bequetek É Só pode ser essa porra Legal Essa tela aqui tá muita potência, né Essa tela aqui é da hora Caralho Agora que eu vi É uma lâmpada mesmo, rapaziada Vocês tão vendo aqui? Aqui, ó Só uma câmera aqui Aqui é uma lâmpada Caralho, legal Deixa eu ver a versão ligada Aí, ó Toma Quem te vê Ela tem o meu mesmo gabinete, pô É o meu gabinete, essa porra Não, não, não É bem parecido Não, é bem parecido Mas não, não É bem parecido Mas não, não, não Aí, ó Já tá com Cê é louco Já tava guardando Ó, um monte de chocolate aqui Jogado fora Já comeu Remédio aqui pra doideira Da Hello Kitty Normal É isso que eu tô falando pra vocês É isso É isso Clean demais Isso daqui é mesa Não é mesa de escola Não, isso daqui é mesa Pra área de informática Da escola pública Igualzinho da minha escola Essa mesa aqui Era a mesa onde tinha computador Da sala de informática Ela roubou Encantado Por que que eu tô encantado? Vou te explicar Porque tem umas duas dessas Escrevaninhas aqui Do outro lado Na sala Então eu já fico feliz Já, tá vendo? Puta que pariu O que é isso aqui, cara? Ah, pelo amor de Deus Cê não é os Os Cubo Mágico Femboy Cê não é os Cubo Mágico Femboy, não, né? Cê não faz aqueles vídeos Que tá com o Cubo Mágico Lá fazendo E tá com a meiazinha De Femboy Cê não é esse tipo de pessoa Não, se for Tá tudo certo É assim que importa Legal, Foxão Interessante Interessante A gente tem aqui um Um controle Xbox Customizado Boa Reiserzinho Daqui não é Defeitos Daqui é um bagulho Diferente, ó Tem um bagulho a mais Tem um Transformers Em cima Daqui tem um Transformers Não sei não Gente, por que Qual que é a perda No lock? Sincerão, meu Deixa eu ver Pô, mas não era no Não era no Será que tá com os pezinhos Aqui em posto Não era da Casa Amaldiçoada, não, pô? É isso Boa É o segundo setup Escrevaninha Clássica Deve ter uma dessa Aqui no TR Já tem que jogar fora Que tá aqui no TR Já deve tá cheio de cupim Boa Perfeito Lixinho Clássica Tem que ter o lixinho do lado Tem que ter o lixinho do lado Aqui já tem um gabinete Classic Classic Bem parecido com o meu Uma Coca-Cola Essa Coca-Cola é o que? Pera aí Aqui dá merda, tá? Usou essa porra aqui Caiu a luz de casa Queimou tudo Fudeu Não faz Fudeu não é possível Não, que que é isso, mano Vai queimar, pô Vai queimar Se cair a luz foda Queimou Queimou tudo Juro por Deus Juro por Deus Foi assim que o meu PC de live ali foi Deve ter sido Dessa forma Não acredito Eu não acredito que ele tem um Man of Steel Eu não acredito Quem que foi? Mandou JP Forg Um HyperX Ele tem um HyperX E o do Fallen, porra Ele tem um Ele tem a nata Desculpa Ele tem um Man of Steel, caralho O Batata tá tremendo Batatão Batatão acabou de abrir a live Batatão, respira Abriu a live Já baixou Nossa Tem que confiar Abriu a live Já baixou a extensão Clap, clap E olha quem tá assistindo Tá assistindo como, né? Assistindo o Joachim, né, mano? Cê é louco Magzerão Vamos lá Deixa eu ver aqui Aqui a gente já Ó Por que que eu já vi uma potência aqui? Vamos lá Vamos entender aqui Toma Um mousepad Classic Classic Boa, boa É isso Já aqui já Vem um mousepad desse Já vi que é potência Aí fudeu Aí a merda Primeiro Caralho Não tem setinha Não tem setinha Por que que essas pós não tem setinha? Para de comprar essas pós Para, por favor Por favor, para Para, mano Deixa de lado É só um no lock a mais, mano Temos um É um microfone Bonitinho, rapaziada Vai me dizer Cadê a marca aqui? Cê não quer dar uma viradinha Pra ver qual que é a marca, não? Ou cê tá com medo de mostrar a marquinha? Cê é louco Bonito Um azulzinho Bom Tecladinho clean Ó, um RTX aqui, ó Daqui uma RTX 3070 Ou 3060 Que isso, pô Que isso Os caras tão vindo forte agora Mano, sério, mano Rapaziada Se vocês assistissem Os compi nossos Lá em 2016 Cês iam entender que O maior erro de vocês Ia ter comprado essas pós, mano Eu juro Sério, mano Eu juro por Deus, pô Porra, é foda, mano Não sei como tá hoje, né Bom Vamos lá Temos um tecladinho Sem no lock Já dói Aqui, aqui Que que é isso daqui? Esse microfone aqui Eu tô querendo dar uma olhadinha Porque esse microfone aqui Pode ser uma potência Um arcano Não é um quadcast É um AT2020 USB Calma, calma Que mais pode ser? Que 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 pode ser? Pode ser Pode me dar felicidade agora Esse momento Olha aqui, ó Então toma Então toma Na televisão, mano Não, rapaziada Aqui, calma Rapaziada Rapaziada, aqui Pode ser um AT2020 Um arcano? Não Pode ser um Um BM800? Aí fudeu Não, é um BM800, rapaziada Tá ótimo Tem o gripzinho do Fallen Tem o mousepad do Fallen Get the strafe shot anyway E O mousezinho Final mouse Versão do Fallen Perfeito É o setup do Fallen Ó, Juzinha Toma Caralho, rapaziada Cês tão bem, hein Aqui, ó Aqui, tamo lá Calma, calma Calma, calma Calma aí, calma aí Tá, mano Ela veio minha live Na moderação, mano Ela veio minha live Em versão pequena, mano Eu não acredito Desculpe Não, tô brincando É zoeira, rapaziada Gente, a gente tá vendo o setup Não tipo É, tipo Nossa, é muito foda Muito da hora Não, a gente tá zoando É pra zoeira, rapaziada Entendo, é brincadeira Porra, caralho Ficou bonito É muito bonito o setup XT É... XTD Pronto, falei certo Ó, vamos lá Ela veio minha live Na área de moderação só Com os espectadores abertos Ou chat aberto A área aqui de moderação Mano, ela não veio Ela veio minha live Em versão TikTok, porra Dá pra colocar em TikTok aqui já Porra, pelo amor de Deus Como que consegue? Aí a gente vem com o Logitech Já vem legal O que que é isso daqui? Peraí, deixa eu tentar entender o que tá acontecendo Vamos ter que lado quase o non-lock Não chega no non-lock Tá faltando só o non-lock Porra, não é possível O que que tá acontecendo? Gente, por favor Alguém muda isso, mano O non-lock é importante, cara É uns bagulho de Dell em cima De home, de end aqui, pô Porra, Juzinha Aqui a gente tem um Um fonezinho rosa Que eu não sei que marca é essa Caralho, esse fone precisa de muita entrada Olha essa porra Um, dois, três Caralho Microfone Fone Super duper fone Estéreo, mono Microfone Caralho, mano São três bagulho, velho Tem uma caixinha aqui de modelar Gente, isso daqui não é um microfone Não, isso daqui tá trolando, mano Pelo amor de Deus Dá pra morrer sem querer aqui? Deixa eu ver se dá pra morrer Caralho, a imagem vem com full quality Vai, ó Aí, ó Isso que eu precisava Isso que eu ia fazer meu dia Toma Então toma Pá Perfeito Telinha já Mano, mais um centro Galera, tem umas telinhas 144 agora, né, rapaziada? Ó, gente Gente, o que que tá acontecendo, mano? Não tem mais um teclado na moral Acabou os teclados Daqui a pouco o teclado vai ser três teclas, mano O teclado tá diminuindo cada dia, mano Mas não tem um, pô Red Dragon É óbvio Óbvio Não adianta Não adianta Legal, legal Bonitinho a telinha Legal, gostosinho Mano, o bagulho que eu acho foda desse setup dele é Que é uma mesa de escrivaninha, mano Mesa de escola Encaixou aqui, mano Tá perfeitinho, ó Ele fica assim, ó Boa Aqui, ó Boa E fica, mano Acabou Acabou E como? Já começa a tremer, já Já passa mal Ó lá Ó lá 6 mil pontos Por que que tá com 6 mil pontos? Perdeu tudo, porra Tava jogando Fall Guys Aí, mano, jogou 100 mil No sim eu perdi, pô E aí fica aí com 6 mil, tá ligado? É burrice, pô Ó o outro aí, ó Ó aqui, ó Ó aqui, ó Aqui, ó Tem que ser ele É claro, é claro É impressionante Deixa eu ver E aqui Não, tem que deixar aberto, mano Tem que deixar aberto Coloca o ventilador do lado E tá tudo certo Isso daqui do lado aqui é o que? É o gerador do Left 4 Dead? Aquele gerador grandão lá? Aqui, tá vendo? Esse bagulho É esse canuzão? É aquele gerador do Left 4 Dead Que tu pega aqui na esquerda Tá ligado? Mentira É que tu deixa o gerador da tua casa Do lado do computador Na moral? Caralho Muito foda, mano É gerador, pô É essa, pô É gerador, mano Eu não tô louco, mano Aham, ele falou É, mano É o gerador dessa porra, mano Eu não acredito, mano Mas tu vai lá Tu vai com a gasolina assim O Gas O Gas Tu dá uma Mentira 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 que tu tem uma 12 Na sua casa Tu tem uma 12 Aí tu finge que tá vindo zumbi Aí tu fala Francis Aí tu pega Aí tu pega Tu pede cover E tu começa Caralho Tem um gerador do lado do computador Que cara bom da pô Caralho Eu tô tonto, mano No osso eu vou desmaiar, mano Da hora, da hora Não osso eu vou desmaiar, mano Toque tu tem uma 12 E aí tu vai lá